Eu nunca fiz planos pra coisa, pra algo muito distante, ou idealizei alguma coisa muito concreta, tipo, não, eu quero fazer televisão, não, eu quero ter dinheiro, não, eu quero morar e não sei onde. Talvez fosse até aqui, assim, por exemplo, meu plano era vou pra São Paulo. Era isso, era aquilo. Então, aqui, o que brotasse aqui, eu tava feliz, tava rolando, era pra aquilo ali que eu tava me dedicando. Realmente, mas um momento presente, assim, hoje mesmo também não tenho planos pra algo muito distante, assim, eu tô vivendo a vida que eu queria. Nossa, mas ela tá me passando a calma. É uma coisa, meu coração tá quente. Estamos ao vivo no Papo de Segunda, minha gente. E se pra você o feriado acabou, pra gente continua. Me diz se isso não é lazer, se não é diversão, receber Marjorie Luciano e Christian Dunker aqui no Papo de Segunda. É muito pro nosso coraçãozinho. E, claro, eles que são minha folga, meu descanso, Fran-Fran e Concon. Bata um palma pra si mesmo. A Marjorie é uma das estrelas da série Fim, uma série baseada num livro da Fernanda Torres que acompanha um grupo de amigos desde os anos 60 até 2012. E a Fernanda diz que a série fala de gente que achou que era só casar e ter filho que a vida tava resolvida. A gente fala desse momento da vida que a vida obriga a gente a se reinventar, buscar outros objetivos, outros sentidos. Qual é o evento mais reinventador da sua vida, pessoa que tá assistindo o Papo de Segunda? É uma condição, a gente só pode se reinventar. Acho que se a gente não busca se manter inspirado, e é um exercício se manter inspirado, se manter interessado, apaixonado, a gente vai se isolando, a gente vai perdendo canais de conexão. Não tem outra alternativa, senão é sobrevida. Você se mantém com os batimentos ali, mas... Existindo, talvez não vivendo. Eu tendo a gostar da zona de conforto, tendo a achar confortável. Por isso que eu entendo muito quando você diz que é um exercício. É um exercício. Você tem que se obrigar a olhar pro lado e falar, não vou ficar aqui no escritório. É, as inspirações eu acho que elas têm um ciclo, né? Você descobre alguma coisa que te deixa muito inspirado, interessado, criativo e tal. Daqui a pouco aquele estímulo perde o ciclo dele, você tem que buscar outro, você tem que buscar outro, não tem... Tem alguma história de você se recriando, se inventando, boa? Algumas... Não tem uma história, assim, mas acho que... Primeiro momento, acho que foi quando eu saí de Curitiba, que eu sou de Curitiba, e eu fui morar em São Paulo, com 18. Então, mas ali era um momento de reinvenção de mim mesma, fora da casa dos meus pais, assim, era... Talvez um momento de invenção, né? Então, era uma fase... Essa recriação foi desejada, eu podia ser quem eu quisesse ali fora do meu núcleo familiar, viciado, né? A gente tem uns papéis, assim, dentro do núcleo familiar que são difíceis de se atualizar, né? E aí, então, foi muito gostoso esse processo. Nada das dificuldades, elas não me abalavam o meu desejo, que era de ser atriz e tal, e estudar, e investigar, explorar, estava tudo certo, assim. Outro momento foi um pouco mais doloroso e demorado, que foi a partir, acho que, da minha entrada na televisão, quando eu perdia... Foi o quê? Malhação? Foi malhação. Vagabanda. A própria. A própria. E aí, eu perdi o meu anonimato, o meu lugar de não ser percebida, de não ter que dar opinião, de não ter várias obrigações, atender a expectativa das pessoas, isso tudo foi, para mim, difícil, assim. Eu neguei, eu rejeitei muito esse processo, bati muita cabeça, assim, juntou com um relacionamento afetivo, também, que foi muito pesado, para mim, foi bem dolorosa essa reparte de... Mas foi, ao mesmo tempo, bonito, sabe? Foi triste, porque parece, de certa maneira, você rompe com algumas ideias que você fazia de mundo, mas ele se torna maior também, assim. Então, a complexidade começa a ser mais interessante do que um problema. Você acha que a pessoa se reinventa ou a pessoa se descobre? As duas, as duas. E eu diria que, na primeira fase da vida, na primeira parte, a gente está muito marcado pelos primeiros, pelos primeiros encontros, primeiro beijo, primeiras excepções também. Ou seja, você aprende a desejar e a ter prazer com a descoberta. Então, é uma orientação, como a gente está dizendo, para o mundo, para a diversidade. Segunda parte, você, se não cuidar, começa a jogar na retranca. Você começa a olhar para o que tem pela frente e dizer, se eu não perder, está bom. Zero a zero, fora de casa, excelente resultado. E isso, às vezes, prejudica um pouco o sentido do fim. Eu acho muito bonito o título do livro da Fernanda, porque é fim no sentido que acaba e é fim no sentido de finalidade, para onde você está indo. Acho que a fala da Margem foi muito interessante, porque ela pegou uma coisa que é assim, quando a gente vai muito rápido, você chega muito rápido no fim. Quando você se obsessiona com as metas, com a métrica, vou fazer, vou marcar o ponto, termina o jogo. E aí você vai estar diante disso. O que você faz? Quando você ganhou? Quando deu tudo certo? Aí é hora de reinventar. Aí não basta fazer aquela transformação necessária para que tudo continue como está. Você sente aquela comichão que não dá mais para descobrir também a América, então aí você chega no sentido técnico de, com as cartas que você tem, tem que jogar outro jogo. Agora não é mais truco, é buraco. Não é buraco, é pôquer. E isso dá para fazer se você tem uma certa abertura, né? Para jogar outros jogos, para, vamos dizer assim, ter um certo... E um risco, né? Porque muita gente não se reinventa porque pode dar errado. Uma das coisas assim de coach é vai, reinventa, muda, começa de novo. Mas muitas vezes dá errado. E como disse o Chico Buarque, quando você tem aí 50, 60, 70 anos, não sei, não são mais cinco discos, não são mais dez livros, você tem que escolher. O que vai ser? Um disco ou um livro? Um livro ou série? Série ou duas séries? Isso te dá um sentido, eu acho que de pressão para ou reinventa ou zona de conforto. Eu fico pensando muito sobre as pessoas que não têm a oportunidade de se reinventar porque elas estão apenas tentando sobreviver. E aí eu acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui, eu também já tratei sobre esse tema algumas vezes aqui no programa, mas na semana passada eu fiz uma reunião com um artista e ele estava falando da dificuldade que ele tinha de perseguir o sonho dele porque os pais dele falavam, amigão, você quer viver o seu sonho? Não tem problema, mas você vai ter que pagar as suas próprias contas. Então ele estava abrindo mão do luxo de se reinventar para apenas sobreviver. E ele está bem, porque ele está numa reunião com o Godzilla, ele está andando. Não, ele estava com uma gravadora grande também, cara. Achei muito legal assim, mas o quanto que ele, quantas renúncias ele teve que fazer no meio do caminho para perseguir esse sonho, né? E aí eu fico pensando o que aconteceu na minha vida, assim, porque sobre reinvenção, eu dos meus 11 anos até meus 30, mais ou menos, eu fiquei muito perseguindo o meu sonho principal, que era dar uma vida confortável ali para a minha família. Graças a Deus eu consegui fazer isso aos 30. E eu comecei a achar isso perigoso, eu fiquei preocupado. E aí eu falei, bom, eu consegui um reconhecimento no meu trabalho, consegui uma segurança financeira aqui, no que eu acho que eu devo melhorar? Eu acho que eu não sou bom no relacionamento com as pessoas, preciso melhorar o meu trato com as pessoas ali. E aí eu fiz um curso, um MBA de gestão de pessoas, numa faculdade, e aí eu conheci a teoria da pirâmide de Maslow. E aí eu falei, caramba, eu acho que nesse momento eu estou começando a me preocupar se eu preenchi essa pirâmide. Olha só o nível da minha loucura ali, né? E eu comecei a procurar ajuda porque eu estava com medo de ter essa sensação de que naquele período aquilo estava preenchido e medo de não acordar no dia seguinte motivado para vencer, motivado para ajudar as pessoas. E aí eu percebi que isso era uma coisa que me movia, assim, de ajudar as pessoas a alcançar pelo menos ali a base. E aí eu fiz, misturando um monte de assuntos assim, eu fiz um mapa astral e a astróloga falou, cara, você tem o lance de querer ajudar as pessoas. Eu falei, não, eu acho que eu sou bem egoísta, assim, eu penso no meu conforto. Não, 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 mas olha só onde que você chegou e olha o quanto que você está ainda todos os dias tentando fazer aquilo. Aí eu falei, hum, acho que tem um chamado aí. E aí pensando nos próximos 10 anos, eu acredito que eu vou trabalhar muito com educação, capacitação, principalmente na cultura, na arte, na economia criativa, porque eu percebi que ajudar as pessoas a se desenvolverem é uma coisa que me motiva, é uma reinvenção minha, né? Procurando essa reinvenção, eu consegui me reinventar olhando para a educação. Então, eu achava que eu estava olhando só para mim, mas estava olhando muito para o coletivo e pensando no meu futuro aí, em como me reinvento para esse futuro. A educação está muito no mapa. Eu tendo a pensar, Christian, que a gente hoje vive ao mesmo tempo um déficit de comunidade, de comunitarismo, por uma excessiva privatização do mundo, né? Cada vez menos espaço público, cada vez mais uma lógica privada tomando conta de tudo, né? Mas, por outro lado, a gente está num tempo de regressão a comunitarismos em outro sentido. Em sociologia, tem essa oposição que é muito interessante, que é aquela entre sociedade e comunidade, né? Geisel, Schaff, Gemeinde, Schaff. Sociedade tem a ver com organizações, com associações modernas, democráticas, sociedades abertas. E comunidades tem a ver com formações que remetem a um mundo fechado, tradicional, pré-moderno. E hoje a gente está assistindo a formações discursivas, mentais, sociais, que são excessivamente comunitárias, que apelam o tempo todo para identidades grupais, tribalistas, que excluem o outro. Então, é um desafio difícil, porque, ao mesmo tempo, a gente precisa recuperar o comum e se livrar desse comunitarismo pré-moderno, né? Acho que tem a ver com o livro e com a série, porque você está falando das comunidades que estão atrás da gente, do passado, de onde você veio. Isso. Acho que a experiência que a gente tem no casamento, no amor, é criar uma comunidade para frente, uma comunidade que vai acontecer, que vai dar certo dessa vez. e, em geral, é a de trás que volta, né? É, esse debate realmente é bem interessante. É, pois é. Tem uma retração do mundo, né? Enfim, eu abro mão da pergunta que você ia me fazer, porque eu já falei demais, mas você não acha... Quem vai ser para abrir mão da pergunta que eu... Eu quero ouvir você falar. Estou aqui tentando ser ordinário e comunitário. Eu sinto muito isso, que a gente vive hoje uma retração, um momento de recuo do mundo, o mundo está se fechando. Se fechando em seus próprios núcleos. Se fechando, é. O mundo está se fechando em perspectivas mais securitárias, perspectivas nacionalistas, tribalistas, identitárias. Quando eu digo identitárias, eu estou dizendo assim, identitárias no sentido mais amplo. Claro, não da pauta. Grupos, vários grupos se fechando em identidade muito fechada. Tem uma certa desconfiança do outro depois de um momento do mundo, que era um momento de globalização. Não que a gente tenha saído desse momento sob o ponto de vista econômico. Mas, assim, havia uma certa esperança, um certo tom afirmativo na possibilidade de um mundo sem fronteiras. Daí nasceram organismos transnacionais. A Europa abriu as fronteiras. Hoje em dia, como se tudo estivesse se fechando. Porque essas promessas de um mundo liberal, elas, em muitos aspectos, falharam. falharam, engendraram novos problemas que essa ordem liberal não foi capaz de responder. E aí estão surgindo outros discursos que, claramente, também não são capazes de responder. Mas, pelo menos, eles têm respostas. E, de novo, são mais convincentes. Aparecem líderes aí que são capazes de responder. E isso a gente está vendo o tempo todo, né? Então, eu falo,